Até o E-Dreams virou trofator, vai bem, né? Sobe o preço. Sem palavras, pela primeira vez na vida eu ouvi chamar o E-Dreams de trofator, eu digo. Honestamente, essa é de ultimo. Essa é sinceramente de ultimo. E-Dreams de trofator. E-Dreams de trofator. E-Dreams de trofator. E-Dreams de trofator! O que é isso? Tchau, tchau.